O que é o mundo do trabalho? 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 que compõem as organizações sindicais representadas pela CSI. Os empresários estão fazendo hoje, na maioria dos países, o que eles gostariam de ter feito há décadas passadas. Eu não acredito numa relação harmoniosa entre os empresários e as categorias profissionais. Sempre serão duas classes sociais em permanente disputa. Eles não conseguiram impor a lógica deles em décadas passadas e até bem pouco tempo, que era a retirada de direitos e retirar o nosso direito de lutar, de fazer greve, de fazer grandes mobilizações de massa, etc. Com a crise nos últimos dez anos, eles se sentiram mais à vontade para impor a sua lógica, que é o que estão fazendo, pressionando os organismos internacionais, pressionando a Organização Mundial do Comércio, o G20, para que essas organizações atendam a sua visão de mundo. Ao mesmo tempo, eles procuram pressionar a OIT. A Organização Internacional do Trabalho é a única organização da qual nós temos o direito de falar e votar. E é um organismo que nós defendemos. É o único organismo tripartite. Os governos falam, nós falamos, os empresários falam. E eles querem enfraquecer a OIT. Eles querem tirar dela o seu poder normativo. Ao obedecer a esta lógica, eles querem atacar, talvez, o direito mais sagrado que nós temos, que é o direito de greve. O direito de greve é um direito humano. O cidadão tem o direito de dizer não ao salário que ele ganha, de dizer não às condições de vida e de trabalho que são impostas a ele, numa empresa, de dizer não a um governo e de fazer uma greve para justificar o não. Portanto, isso é um direito que nós não podemos perder. Quando os empresários querem mudar na OIT esta concepção, só pode ter a nossa revolta, a rebelião e ter a nossa organização sindical internacional, a CSI, na vanguarda de resistência desse processo. Portanto, a CSI vem organizando, ela vem resistindo, questionando esses ataques que os empresários estão fazendo, tanto à OIT, mas os ataques que eles estão fazendo também nos países. Porque por trás de projetos políticos e econômicos que são gestados em cada país, de projetos de lei que procuram flexibilizar direitos, sempre tem grupos empresariais altamente conservadores. Uma boa parte deles são vinculados a multinacionais, que querem flexibilizar direitos para poder ter ganhos, lucros mais rápidos, mais fáceis, para que isso ocorra. Então, eles querem retirar direitos nossos, mas, acima de tudo, querem enfraquecer a organização sindical. E retirar o direito de greve é, talvez, a forma mais eficiente de impor a uma organização sindical, só a lógica, isto é, retirar dela o direito da resistência e o direito da luta. Portanto, a nossa organização sindical mundial coloca isto como uma questão extremamente importante. Nós não podemos aceitar de jeito nenhum que a OIT seja enfraquecida neste processo. Ao contrário, nós queremos fortalecer a OIT. Nós queremos que ela continue criando convenções que procuram, acima de tudo, humanizar o mundo do trabalho. Nós sabemos que no capitalismo não é fácil humanizar as coisas. Mas há exemplos altamente positivos em muitos países, onde, mesmo sobre a lógica capitalista, há um respeito maior às organizações sindicais, há um respeito maior à negociação coletiva, há um respeito maior ao direito de greve. Portanto, isso nós não podemos perder. Portanto, isso é um respeito maior ao direito de greve. Portanto, isso é um respeito maior ao direito de greve. Portanto, isso é um respeito maior ao direito de greve. Portanto, isso é um respeito maior ao direito de greve. Obrigado.